Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou Thiago Recinha e no vídeo de hoje você vai aprender como montar seu primeiro time de speedrun de gigante B10. E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, então quer dizer que você já quer montar seu primeiro time de speedrun e não sabe como. Bom, vou te explicar tudo que é necessário nesse vídeo. Mas antes de mais nada, esse daqui é um vídeo voltado pra quem tá montando seu primeiro time de speedrun e é voltado também pra times mais safes. Ou seja, eu não vou falar aqui de times de record de teams, times que fazem extremamente rápido, mas não são tão safes. Mas vamos lá, não vamos enrolar muito e vamos direto ao ponto e a primeira coisa que você vai precisar pra fazer seu speedrun é uma boa líder. Em ordem, a melhor líder pra você usar aqui no gigante é a líder de ataque, depois a líder de taxa e por último a líder speed. E 90% dos times de gigante B10 speedrun, a líder mais usada é obviamente a de ataque e normalmente também é o Lucien que é usado pra essa função. Mas líderes aí como o Tasha de um T ou mais, por exemplo, do Matejá também serve. Não é tão boa quanto a líder de ataque, mas já ajuda. A líder de speed é a em último caso que você vai usar, delas é a pior que tem que ir pra speedrun. A segunda coisa que você vai precisar aqui pra fazer esse time funcionar bem legal é um Death Breaking Era. E obviamente você já deve ter imaginado ele, né? O Galion. Sim, o Galion é o melhor mob até hoje pra você fazer um time safe pra gigante B10. Mas CJ, não tem o Galion. Existe um outro mob que dá pra usar? Sim, tem. No lugar do Galion é possível também usar aqui a China. Não funciona tão bem nesse caso, mas também dá pra usar e você não precisa de outra era gêmea pra combar com ela aqui nesse caso. Mas aí tá falando, pô CJ, mas tem outros mobs aí que dá um Death Breaking Era, como por exemplo, o Phantom Chief de Água, a Mantura, até o do Híra de Fogo. Dá pra usar? Tá, tecnicamente até dá, mas vou ser sincero, não fica tão bom, seu time não vai ficar tão legal se você não tiver pelo menos um Galion ou até mesmo uma China. Depois disso a gente vai precisar aí de um forte dano em área pra limpar os Wavers bem rápido. Se você já tem o Luxem aí no seu time, já tem um meio caminho andado. Mas mesmo que você tenha o Luxem, o ideal é que ter pelo menos dois danos bons em áreas. Nesse caso a gente vai usar a Sigmaros, é uma opção bem viável e provavelmente você já tem. Agora o terceiro mob que é muito útil aqui na Speed Run é alguém pra derrubar rapidinho esse gigante aqui. Então a gente vai precisar especialmente de um mob que tenha um dano single target muito forte. Mobs que batem em relação ao HP do inimigo são extremamente úteis aqui. No caso a gente já tem a Sigmaros que faz esse papel. Mas é bom que você tenha um segundo mob aí pra derrubar rapidinho esse gigante. Uma opção farmável não é das melhores, mas funciona. É o teu mais como esse dano single target com a vantagem de ter um death break. Outro mob que faz muito bem essa função e até razoavelmente fácil de runar é a Lin. E é claro que você pode abandonar o bônus de ataque em relação ao HP e botar mobs que batem muito forte. Como por exemplo um Lagmaron ou até mesmo um Taor. Bom, aqui basicamente a gente já tem montado a base de um time que a gente precisa pra fazer uma Speed Run de gigante. A gente já tem a líder boa de ataque, a gente tem o death break em área, a gente tem o mob pra limpar as waves. No caso temos dois a Sigmaros e o Lucian. E temos o mob aqui pra garantir que o boss vai cair bem rápido com um bom dano single target que é o teu mais. Aí você me fala, CJ, e pra último mob o que mais eu preciso? Bom, aqui vai depender muito das suas runas. Se você não tem runas tão boas, você vai precisar de um controle de barra. Se você tem runas melhores, seu time tá bem safe, você pode optar por vários tipos de mob. Desde um outro nu que é single target, ou outro nu que é em área, ou até mesmo algum mob pra colocar marca. Aí vai da sua escolha. No caso pro primeiro time aí, se você não tem runas que garantem muito bem sua run ficar safe, o melhor mob pra isso é o controle de barras. Nesse caso o mais usado aí no início é a rua. Então desse jeito aqui a gente já acaba fechando a nossa primeira base de time. Eles vão falar, CJ não tem a rua, que outro mob eu posso usar pra reduzir barra aí? Bom, nesse caso você pode usar até mesmo uma lápis, não é o melhor mob pra isso, mas funciona. Dá pra usar uma loren ali, também faz bem o trabalho com a vantagem de dar um death break ainda. E novamente a gente tem a Shaina aí, se você estiver usando ela como seu death break em área, ela também é essa opção pra reduzir barra. Bom, vamos tentar deixar um pouquinho mais claro, já mostrando um time formado que é o time que eu uso, e aí você vai conseguir também fazer suas substituições. Aqui tem tudo que eu falei. Dano em área, a gente tem o Luxem, Sigmarus e Lagmaron. Dano single target, a gente tem a Sigmarus que bate em relação a HP, e o Lagmaron que dá um bom dano single target. A gente tem o death break em área ali do Galion. E por último a gente tem aqui um Bárbaro, que ele tá runado de dano, então ele também é uma boa opção de dano single target. Além de ele colocar marca no boss, que é um buff bem interessante, que é pra você deixar bem rápido. E ele também tem buff de speed e buff de ataque extra. Aí você vai falar, Pô CJ, você falou que buff de ataque, eu tenho que ter buff de ataque pra fazer um speedrun? Não necessariamente dá pra fazer sem ter nenhum mob bufando o ataque, mas você vai ter que puxar runas de ataque um pouco melhor nos seus mobs. Ou seja, ter um buffzinho de ataque como o Gale, um Bárbaro de Vento, ajuda bastante na hora de runar seus mobs. Nesse momento a gente tá falando, Pô CJ, mas me dá mais opções de mobs aí? E aí você falou somente alguns. Bom, deixa eu explicar. Eu já dei a função pra vocês que cada mob precisa desempenhar nessa speedrun de gigante. Então é bem mais fácil pra você achar aí mobs no seu inventário que façam esse trabalho. Como eu disse, você vai precisar de pelo menos um dano em área, no mínimo. O ideal é que você tenha dois pra adiantar bem rápido a fase de rotas. Você vai precisar de um deathbreak em área. Você vai precisar de uma líder, que principalmente vai ser de ataque, pode ser taxa também, vai mudar um pouquinho o jeito de ser runar seus mobs. Mas dá pra fazer. Por último, a líder é de speed, mas eu não sou muito fã dessa líder aí. E também o mob pra bater bem forte, single target. Claro, você sempre pode usar um mob que bata em área também forte pra bater single target. Que é, por exemplo, o caso aqui da Sigmarus. Buff de ataque, buff de taxa, buff de speed, são tudo coisas que ajudam. Não são exatamente necessários pra fazer. Mas se você tiver esses buffs aí no seu time, acaba diminuindo o requisito de runas que você precisa pegar neles. Bom, mas antes de comentar sobre o status, eu sei que vocês vão querer saber, CJ, eu tenho todas as gêmeas, dá pra montar uma speedrun com elas? Bom, a resposta é sim e não. É possível montar, tem times muito bons com gêmeas, mas aqui no gigante, você vai precisar de runas um pouco melhor. Que é bem ao contrário lá do regão, que você consegue fazer um speedrun bem safe, bem rápido, com runas medianas. Ah, CJ, eu quero saber aí qual o melhor time de gêmeas, eu vou buscar runas como que eu monto. Vou mostrar pra vocês. Bom, o melhor time de gêmeas, e aqui não dá pra ficar inventando muito não, porque esse time aqui, ele é safe e ele é bem rápido. Porém, como eu disse, você vai precisar sim gastar muitas runas. Isso não é ideal para um primeiro time de gigante, mas ele funciona muito bem. Que é basicamente isso daqui. Um Luxem como líder de ataque. Um segundo Luxem também pra bater em área. Aqui você vai usar duas talias sim, você vai ter que runar e upar dois móveis iguais, pra ficar bem bacana. Então são duas talias. E pra fechar aqui, é uma Sabrina. Bom, o melhor time de gêmeas pra você fazer o gigante é esse aqui. Só que, como eu disse, ele precisa de runas muito boas pra funcionar. E por quê? Você tem que garantir que o primeiro Luxem consiga limpar toda a wave sem buff de ataque. O segundo Luxem faça a mesma coisa. Esses dois Luxem, ele tem que jogar na frente das suas gêmeas. Você vai precisar de uma Sabrina Full Skill pra ela poder aumentar as chances de deathbreak dela, senão vai ficar falhando bastante. E por aqui, não contar com nenhum buff de ataque. Tirando o buff que as talias elas próprias vão pegar, você vai ter que precisar de runas um pouco melhores, mesmo isso daqui funcionar safe. Como eu disse, eu tô só demonstrando o time que funciona de gêmeas, mas eu não vou explicar esse time aqui a detalhes, nem status, nem nada. Primeiro porque eu não tenho, se eu quisesse dava até pra montar, mas porque você não vai conseguir fazer isso daqui num primeiro time que é o foco desse vídeo. Bom, pra fechar aqui, a gente precisa falar de status. E aí que já começa a aparecer uma coisa um pouquinho diferente do que aparece no restante do jogo. Quando a gente vai fazer um time inicial de gigante, dragão, negro e tudo mais, a gente tem meio que uns statusinhos pra você conseguir fazer. Speedrun é um pouco diferente. Você não tem exatamente status mínimos. O que você tem em speedrun é bons status pra fazer rápido, e aí não existe muito mínimo. Primeiro vamos falar aqui de speed dos mobs. No gigante, ela não é tão importante assim, vale mais a sua sincronia. Você só não pode ter um mob muito lento. Por exemplo, o mob mais lento que eu tenho nesse time e é o último a jogar, esse bárbaro. Ele tá com 60 de speed, mas a partir de 50, seu mob mais lento ser 50 de speed já faz tranquilo. Com um pouquinho menos, também já dá pra fazer. Lembrando que esses status aqui são para totens totalmente upados. E pra speedrun conta muito os totens de ataque, ataque elemental e dano crítico também. Fora o de speed, né? Bom, falando de speed, você vai falar, CJ, e HP e defesa? Bom, pra speedrun não existe isso. Qualquer speedrun que você for montar, HP e defesa não importa, já que você não quer que os mobs joguem. Então você vai perceber que, por exemplo, meu Luxin aqui tá com nem 3k de HP, meu bárbaro, que não necessariamente precisa tá runado de rage, eu coloquei pra outras coisas, mas ele também não tem nem 10k de HP. A Sigmaros também extremamente papel, o Lagmaron também 5k de HP, só o Galeok deve tá um pouquinho mais tank, mas ainda assim com 10k de HP. Agora o status mais importante, que é ataque, taxa e dano crítico. Taxa sempre se for mob de vento, por volta ali de 85%, se não for mob de vento, um pouco mais. Taxa extremamente importante pra qualquer speedrun, já que você não vai ter normalmente muitas chances pra atacar, e você tem que garantir que seu mob acerte crítico. Meu Luxin tá lá com seus 82%, Lagmaron também copiou a taxa do Luxin, 82%, Sigmaros 83%. É, o Bárbaro aí tá cagado, mas como eu disse, eu tô usando aí pra outras coisas, e ele consegue fazer bem isso daqui. Agora, ataque e dano crítico, o máximo que você conseguir. Esse meu Luxin, ele já tá bem nerfado, eu já arranquei várias unas dele, por várias vezes, e inclusive ele tava mais rápido, ele tava com mais rápido que o Bárbaro. É, eu falei que o mínimo que você precisa ali, uns 50, 40, pode ver que meu Luxin tá com 35% nesse último freerun, e eu arranquei quase todas as unas dele, e mesmo assim faz de boa. Obviamente, se você poder pegar um pouquinho mais, melhor ainda. Para uma primeira speedrun, não precisa que seu Luxin seja tão rápido. Quando você vai montar times, como aquele de gêmeas que eu mostrei, aí sim, você tem que começar a montar Luxins com 80, 70 de speed, exatamente pra poder jogar antes dela. Nesse caso aqui, não é necessariamente preciso fazer isso. E esse Luxin aqui é um bom exemplo. Se você já conhece um Luxin razoavelmente bem runado, esse daqui tá muito longe disso. Esse aqui é um Luxin que tá de ruim pra baixo. É um Luxin bem fraco, e ainda assim, nesse time, ele consegue fazer de boa. Não é o melhor Luxin, já que ele não vai conseguir limpar uma wave sozinho na maioria das vezes. Eu acho que ele não consegue, ou talvez consiga, mas ele faz o trabalho, que o principal aqui é dar essa líder de ataque que ajuda bastante. O Galeon Mob que você vai ter que investir um pouquinho mais, primeiro que ele tem que ser o primeiro a jogar. Sempre no seu time de speedrun, pra qualquer uma gigante, dragão, o que que for, o que mais importa é a sincronia, não tanto a velocidade. Velocidade importante, sim, mas mobs muito rápido que não estejam sincronizados também dá problema. Mas vamos falar de sincronia aqui. O ideal é que seu primeiro mob a jogar, isso por uma speedrun safe, fique bem claro, é o seu deathbreak em área e seu buff de ataque. Se você tem um Galeon aí, ele é o que faz o serviço. Se você tá usando o Shaina, você vai colocar também a Shaina pra ser a primeira a jogar, se você não tá usando nenhum combo de gêmeas, e depois vai ser o seu bárbaro de vento se você estiver usando ele. Isso porque ele buffa o ataque. Então o seu ataque em área, que seria a Sig, provavelmente, ou se você tiver aí um Lagmaron, ele já bateria com o deathbreak e buff de ataque ajudaria bastante. Então digamos que em ordem é deathbreak, buff de ataque, dano em área. O seu mob que vai bater single target, por exemplo, aqui no lugar desse Lagmaron, fosse, por exemplo, um T ou mais, ele deveria ser o último a jogar nesse time, já que a gente não quer que ele fique gastando turno nas fases de rota, já que a função dele é exatamente só bater no boss. Obviamente que nesse caso, usando o Theo+, você costuma runar um Theo com um pouco mais de speed, dificilmente você ia conseguir isso. Mas se você está usando no lugar do Theo aqui, uma Lin, por exemplo, ou qualquer outro Nuke, assim, botar, tenta deixar ele por último. Se você não conseguir colocar ele para jogar por último, não tem problema, vai fazer do mesmo jeito. Não vai ficar tão rápido quanto se ele estiver jogando por último, mas ainda assim faz. Agora, por último, o mob que a gente precisa falar da sincronia é o Lushen. Existem dois tipos de Lushen, o Speed Lushen e o Fat Lushen. Nesse caso meu aqui, meu, é um Lushen gordo que não bate. Ele é Fat, ele é muito lento, mas ainda assim ele não tem um dano tão considerável. Se você tem runa suficiente para isso e quer deixar um Lushen muito bem runado, um pouco mais de ataque, um pouco mais de dano crítico, essa taxa aqui está ok, só que você subiria a Speed para o Lushen jogar antes do Galion. Por que que aconteceria? Na primeira wave ali, antes do Galion jogar, ele já atacaria e você torceria para ele usar a terceira skill e já limpar a wave. Então você ganha muito tempo, já que na segunda wave, o Galion ia jogar, o Lushen ia jogar de qualquer forma, ele não ia matar ninguém, o Galion ia jogar e tecnicamente o seu segundo dano em área, que poderia ser uma Sig, limparia a segunda wave. É sempre bom você fazer um Speed Lushen para fazer o gigante, mas não é necessário ter esse tipo de Lushen para conseguir fazer só para o meu Speed Run, como eu mostrei, dá para fazer tranquilamente com status mais ou menos parecidos com esse. E bom, e só para finalizar, é claro que Speed Run não existe muita regra, então sempre é possível montar combos totalmente diferentes e até fora do habitual. Nesse caso, você tem que testar, como por exemplo, você pode colocar uma aranha de líder para vento e montar um time full de vento, então a base para você conseguir fazer safe é essa aqui que eu passei para vocês, mas nada te impeça de testar outros tipos de mobis e combinações. Como você vai perceber, o gigante é bem tranquilinho para fazer seu Speed Run, não precisa de muita coisa para deixar ele safe e para fazer relativamente rápido. Os times que são mais safe, principalmente no início, eles vão dar em torno de 50 segundos a 1 minuto. Obviamente, existem times com recordes de 20 segundos, 15 segundos, 19 segundos, que é usando Double Lux, usando Double Lean, mas esses times, no geral, são só usados para marcar um recorde, já que nem sempre eles são tão safes, já que a inteligência artificial costuma trelar bastante. E é claro, que o único jeito de vencer um pouco a inteligência artificial do Summon's War é colocando tudo em redundância. Por isso que eu sempre disse, tenha dois danos em área, pelo menos um dano single charge muito forte, já que seu dano em área costuma também bater relativamente bem single charge, como é o caso da Sig. Ter um Death Break como o Galion é muito bom, mas se você tiver um outro mob aí que dá um Death Break, também ajuda bastante, já que vai acontecer várias vezes do Galion na hora de chegar no boss errar todos os Death Break possíveis. É, acontece direto. Nesse caso aí, o mob que você pode usar para deixar mais safe é no caso a Shaina, já que raramente ela te deixa na mão com o Death Break, mas ela não é tão rápida quanto o Galion aqui, já que o Galion, além de dar o Death Break, ele dá o buff de ataque, que ajuda bastante aí no tempo. Bom, então eu acho que é isso, meus amigos. Peço que vocês tenham gostado aí desse vídeo e se gostou, deixe aí seu comentário, favorito, like e compartilha com seus amigos. um muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima e fui!